É provável que sim, e eu sei que sim porque li sobre isso, que realmente tem uma forte probabilidade de ocorrer um sismo. Sim, sei, pelos estudos efetuados e por aquilo que nós podemos ler. Sabia que sim, que há alguma coisa relacionada com isso, sim. Não tenho preocupação porque não sou alertada para isso e porque não sei o que é que deveria fazer no caso de acontecer. Não tinha muita noção, não? Não, não penso nisso, sinceramente. Eu vivo na Almirante de Reis, é uma zona de alto risco, como sabemos, mas não é uma coisa em que penso, sinceramente, não me preocupa. Olha, não penso nisso, não, tenho outras preocupações, não penso muito nisso, não. É uma casa que resistiu ao terramoto de 1755. Portanto, eu moro aqui na zona da Baixa. Eu penso que sim, é feita, pensar nisso, é anti-sísmica. Sei, eu trabalho numa seguradora e isso para mim é fundamental. Sei, sei, está incluído no seguro e tudo. Não sei se é, não sei se há prova de sismos, mas parece bastante segura, sim. Não sei se é muito segura. Em termos de sismos, não diria que fosse muito segura, não. Não faço a mínima ideia. Sei que não é segura. Isso não faço a mínima ideia. Só sei que sou capaz de ser o último a sair, porque faço parte lá da equipa que dá assistência. Portanto, pelo menos vou arranjar um capacete. Não, trabalho aqui. O sítio onde trabalho é mais moderno, portanto, é mais recente o edifício. Portanto, suponho que sim, não sei. Não sei responder se é, se não é. Tudo, tudo. Preparado em termos de construção, não sei, mas pelo menos seguro tem, hein? É capaz. Eu trabalho no Mosteiro de São Vicente de Fora. Eu acho bem, se bem que eu acho que os lisboetas têm consciência dessa situação. Talvez fosse útil. Seria todo aconselhável, especialmente em cidades como a de Lisboa. Sim, isso teria que ser através da Câmara Municipal de Lisboa, através do Governo, sei lá. Acho que era importante, porque assim não haveria, portanto, esta falta de conhecimento e as pessoas poderiam proteger-se melhor no caso de acontecer ou para prevenir também, portanto, acho que era importante, sim. Pois, como já houve dessa vez, pá, é sempre melhor prevenir, não é? Pode sempre acontecer alguma vez, nunca se sabe. Eu acho que isso devia ser viável. Claro que sim, claro que sim. Mas também nós não podemos viver preocupados com essa ideia, não é?